Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos os presentes. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos. Neste momento, peço ao primeiro vice-presidente que faça a leitura de um versículo bíblico. A Bíblia não foi escrita no mesmo lugar. A maioria da parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi escrita na Palestina, a terra onde o povo vivia, por onde Jesus andou e andou onde nasceu a igreja. Alguma parte do Antigo Testamento foi escrita na Babilônia, onde o povo viveu no cativeiro no século VI a.C. Outra parte do Ate no Egito, parte onde muita gente tinha migrado, depois do cativeiro. O NT tem partes escritas na Síria, na Ásia, menos na Grécia e na Itália, onde muitas comunidades fundadas ou visitadas por São Paulo apóstolo. Costume, a cultura, a religião, a situação econômica, social e política de todos esses povos deixados marca na Bíblia. A maioria da parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, pequena parte foi escrita em herâmico e grigo, todo mundo tem o testamento e foi escrito em grigo. Solicito ao excelentíssimo vereador Fernando que faça a leitura de alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, vereadores mirins. Vamos começar. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores, ginergidas, socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los se utiliza castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos sem prejuízo de outras sanções cabíveis às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso, incluído pela Lei nº 3.010, de 2014. Capítulo 3. Do direito à convivência familiar e comunitária. Artigo 19b. Toda criança ou adolescente tem o direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituída, assegurada a convivência familiar e comunitária, como ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programas de acolhimento familiar ou institucional, será a sua situação reavaliada no máximo a cada seis meses, devendo a autoridade judiciária completente, com base em relatório elaborado, por equipe interprofissional ou multidisciplinar. Desistir de formar a fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituída, em quaisquer modalidades previstas no artigo 28 dessa lei. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de dois anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. A manutenção ou reintegração da criança ou adolescente, a sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso que você será esta incluída em programas de orientação e auxílio, nos termos parágrafo único do artigo 23, dos excessivos 1 e 4, do artigo 101 e dos insíduos 1 a 4, do capuche do artigo 129, 10. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com mãe ou pai privado de liberdade por meio e visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional e institucional pela entidade responsável independentemente de atualizações judicial. Agradeço pela oportunidade. Artigo 20. Os filhos avidos ou não da relação do casamento ou por adotação terão os mesmos direitos e qualificações proibidas, qualquer dedicação, discriminatórias, relativas e filiação. Artigo 21. O poder familiar será exibido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, forma do que dispusse a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de um caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária completamente para a solicitação da advertência, expressão substituída pela lei número 12.000 do 10 de 2009, vigência. Artigo 22. Aos pais inculbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda no interesse destes a obrigação de cumprir e fazer e cumprir as determinações judiciais. Artigo 23. A falta à carência de recursos materiais não constituiu um motivo suficiente para a perda ou suspensão. Poder familiar. Expressão substituída pela lei 12.010 de 2009, vigência. Parágrafo 1º. No Instituto, instituindo outro motivo, que por si só autoriza a decretação da medida a criança ou adolescente, será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio, incluído pela lei 12.962 de 2014. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra o próprio filho ou a filha, incluído pela lei 12.962 de 2014. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contrário nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude. Artigo 22. Expressão substituída pela lei nº 12.010 de 2009. Artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se entende para além da unidade os pais e os filhos ou da unidade do casal formada por parênteses próximos com os quais as crianças ou adolescentes convivem e mantêm vínculos de afinidade e afinidade, incluindo pela lei nº 12.010 de 2009. Artigo 26. Os filhos avidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente do próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da afiliação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou sucedê-lo a falecimento se deixará descendente. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação e direito é personalíssimo, indisponível e impreincrível podendo ser exitido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição. Observado o segredo de justiça. Agradeço a sua oportunidade. Neste momento, vou realizar a leitura do expediente de hoje. Indicação número 02916. Da vereadora Miriana Beatriz da Silva Maia, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de um sinal luminoso na altura da Escola Municipal Maria Clara Machado, localizada na Avenida Gomes Freire, número 420, no bairro Pantanal, segundo distrito deste município. Indicação número 3016. Do vereador Miriam, Fernando Luiz Paulino de Oliveira, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a implementação de um sistema de transporte escolar, com ônibus exclusivos, para atender alunos da rede municipal de ensino. Indicação número 03116. Do vereador Miriam, Paulo Daniel Trajano Venâncio da Silva, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal, professora Zila Junger da Silva, localizada na Avenida Winston Church, número 434, centro deste município. Indicação número 03216. Do vereador Miriam, Rafael Nascimento de Lacerda de Barros, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a revisão da iluminação pública, com troca das lâmpadas queimadas, ao longo da rua Júlio Bara, localizada na Vila Rosário, segundo distrito deste município. Indicação número 03316. Do vereador Miriam, Rafael Nascimento de Lacerda de Barros, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a revisão da iluminação pública, com troca das lâmpadas queimadas, ao longo da rua Paraná-Piacaba, localizada na Vila Rosário, segundo distrito deste município. Indicação número 03316. Do vereador Miriam, Rafael Nascimento de Lacerda de Barros, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a revisão da iluminação pública, com troca das lâmpadas queimadas, ao longo da rua Paraná-Piacaba, localizada na Vila Rosário, segundo distrito deste município. Indicação número 03516. Do vereador Miriam, Rafael Nascimento de Lacerda de Barros, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a modernização da rede elétrica da Escola Municipal Maria Clara Machado, localizada na Avenida Gomes Ferreira, número 420, no bairro Vila São José, segundo distrito deste município. Indicação número 03616. Do vereador Miriam, Rafael Nascimento de Lacerda de Barros, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de calçada no entorno da Escola Municipal Maria Clara Machado, localizada na Avenida Gomes Ferreira, número 420, no bairro Vila São José, segundo distrito deste município. Requerimento número 416. Do vereador Miriam, Peterson Teixeira da Silva, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor João Henrique Lines Filho, oficial combatente, pelos relevantes serviços que vem prestando no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, ao contribuir para a profissionalização de jovens. Requerimento número 516. Do vereador Miriam, Rafael Nascimento de Lacerda de Barros, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Antônio Carlos Ferreira da Nascimento, soldado PM. Pelos relevantes serviços que vem prestando ao 15º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Lido o expediente, não havendo nenhum vereador escrito para falar, damos encerrada esta sessão.